A Maísa Ramos está perguntando aqui, eu achei, é essa mesma dúvida, querida? Me confirma. No início eu estava pensando em fazer uma fanfic sobre mitologia grega, mas eu meio que pensei, é possível escrever uma história original usando a mitologia grega e seus deuses? Maísa, meu baby, você não deveria me fazer essa pergunta, você deveria simplesmente abrir a Amazon enxeretar. Baseado em mitologia grega, já fizeram de tudo. Até mesmo Montero Lobato já fez os 12 trabalhos de Hércules com Emília e Pedrinho nas cópias. Todo mundo pode mexer na mitologia grega. Um mega-seller que brincou muito com mitologia grega foi o Rick Riordan, que botou o personagem dele sendo filho de Poseidon. Ele fez várias histórias usando a mitologia nos tempos atuais. Mas você pode brincar muito, a mitologia é direitos livres, tá? Você pode fazer o que você quiser com os deuses gregos. Aliás, com os deuses você pode fazer o que quiser. É bom não insultar quem tenha fiéis, para a pessoa não querer vir atrás de você. Mas no caso da mitologia grega, não tem uma religião nativa que use os deuses gregos. Então, você pode deitar e volar, tá? Pode brincar, pode inventar, pode fazer o que quiser. O Rick Riordan, aliás, faz piada direto, desde a página 1 das histórias dele com os deuses gregos. A associação dos defensores dos deuses gregos não vai vir atrás, então? Não tem, não tem, infelizmente. Não tem a igreja dos deuses gregos. Associação Amigos de Zeus. Não tem, infelizmente. Então, você pode brincar. É um domínio público real. Sugestão, né? Se você for usar Deus, que use de uma religião não ativa, para não ter fiéis muito irritados com vocês. Mas pode, tá, gente? Bom, a Lorena Sareda dizendo. Eu escrevi um livro e fui buscando parceria com pequenos booktubers. Saíram várias resenhas orgânicas e, do nada, quando eu fui ver, eu tinha 50 comentários na Amazon. Yes! Olha só que coisa boa! Excelente! Isso mesmo, Lorena. Já é um número bacana, hein? Muito bom. Tá cheio de escritor, assim, famoso que não tem. Não coleta os comentários. Comentar nada, mas é tudo de bom, gente. Que coisa boa que você conseguiu. O Alexandre Machado tá dizendo. Estou escrevendo meu livro desde 2016, mas não saí da primeira página. Precisa mudar de tática, Alexandre. Você não saiu da primeira página, não tá bom. E desde 2016 ainda? Não bom, não bom. Mesmo desde ontem. Tem que sair da primeira página. Se for o caso, começa de novo. Porque também, se perder uma página, não é nem uma grande perda. Muda. O que quer que você esteja fazendo não está funcionando. Não sei se você tá jogando fora, se você tá com grandes ideias e pouca execução. Não sei o que que tá rolando aí, mas muda de tática, tá? A gente dá o que eu com umas conversadas pra evitar erros e armadilhas de escritores iniciantes. Dá uma olhada. Talvez você esteja tropeçando em alguma, né? Alice Geomini perguntando, na literatura há espaço para criações que unam gerações super diferentes, bem como séries e filmes atuais, tipo Stranger Things, que une juventude com pessoas mais maduras pela nostalgia anos 80? Alice, sim. Só que você... Quando você tá falando, assim, de várias gerações, você pode, sim, falar... Tem muitos livros que são sagas geracionais, por exemplo. Então, né? Acabam falando de várias gerações e, inclusive, várias formas de encarar a vida, né? Que são características diferentes, conforme a idade, né? Mas é interessante que você, ainda assim, tem um público-alvo primordial. Então, mesmo que você vá abordar a gente mais velha aí, mais jovem, é interessante você decidir, tá, mas o meu público número um é este. Então, você pode mostrar com muita simpatia, com muita fidelidade, pessoas de várias idades, mas você focar nos interesses, nas abordagens de um público, seja ele mais velho ou mais novo, mais da cidade ou mais do campo, mais isso ou mais aquilo. Quer dizer, você ter esse alvo, tá? Você pode acertar... É que nem o alvo mesmo, né? Tem a bolinha lá no meio, aí tem os círculos em volta. É interessante que você saiba, a bolinha lá no meio é X. Você até pode acertar os outros em volta, junto, tá? Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa de diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí